Bom dia! Olha o friozinho chegando, mano. Olha o friozinho chegando, mano. Tomara, cara. Tomara. Quero congelar, velho. Quero ficar no friozinho, com cobertorzinho, casaquinho. Eu amo frio. O Pudim tá ali dando um cagão dele. E aí, Pudim, como que tava o cagão aí, mano? Não precisa disfarçar não, gente. Sabe que você caga, mano. Daí tá ali só no videogames. Ali, ó, só no videogames. Então, gente, é o seguinte. Tava eu andando pelo shopping, caçando alguma coisa pra poder gravar aqui pra vocês. Até que eu tive a brilhante ideia de entrar numa loja de brinquedos, né? Que é o que eu sempre faço. E, mais um dia, eu paguei de criança comprando um brinquedinho aleatório, cara. E dessa vez, o que eu comprei foi isso aqui. Um carrinho de controle remoto. Muito irado, por sinal, mano. Se liga. É um jipezinho, ó. Road Adventure. Eu espero de verdade que ele funcione. Ali, ó, tem um controlezinho ali. Por que que eu comprei isso aqui, mano? Pra gente poder ver a reação do Pudim. Pra quem não sabe, carrinho de controle remoto é um carrinho que você controla ele pelo controle remoto. Então, ele meio que vai andar sozinho pela casa. Você vai controlando ele. E vocês sabem que gato, mano, ama ver coisas se mexendo. Eles ficam loucos. Então, é isso. Eu acho que vocês já entenderam o vídeo. A gente vai abrir essa coisinha aqui. Botar a pilha. Botar ele pra rodar pela casa. E ver se o Pudim vai ficar maluco atrás do carrinho. Se ele vai destruir o carrinho. E é isso aí, mano. Mas, enfim. Esse vai ser o vídeo de hoje. Vamos testar esse carrinho de controle remoto com o Pudim. Se você quiser ver essa coisa incrível, maravilhosa acontecendo. Deixa seu like aqui nesse vídeo pra poder ajudar o canal. Se inscreve aí se você não é inscrito. E sem enrolação aqui, mano. Vídeozinho mais direto aqui. Bora pro vídeo. Uou. Belezinha, belezinha. Vamos pegar esse carrinho aqui. A senhora vai querer me ajudar? Claro, eu vou querer controlar esse carrinho. Eu vou querer controlar o carrinho. Você não tem carteira de motorista pra pilotar carro, não, tá? Mas eu sou o motorista barbeiro, meu Deus. O carrinho veio todo embalado no papel filme. Deve ser por causa do Covid, né, mano? Pra o povo não ficar metendo a mão e sujando tudo de Covid. Daí eles botaram esse plásticozinho. Então era pra mim ter tirado o plástico antes. Porque deve estar cheio do Covid aqui nesse plástico. Caraca, fi. Olha o monstro. Quanto que foi esse carrinho? Foi uns 80 reais, mano. E aí, gente. Vocês acham que o carrinho vai funcionar, mano? Tem que funcionar, né? Tá novo. Eu nem sei qual que foi a última vez na minha vida que eu brinquei com o carrinho de controle remoto. Pilhas recarregáveis. Ô, desculpa, desculpa. Você tá bem, mano? Você bateu de cara no chão, cara. Espero que você esteja bem. Pilhas recarregáveis. Sempre tenho em casa. Eu tenho 8, mano. E eu nunca preciso de pilha pra nada na minha vida. Porque eu sempre tenho. A melhor coisa que eu fiz foi investir em pilhas recarregáveis. É sem pila. Só que eu tenho pilha pra sempre. E já tem uns 2 anos que eu tenho. Nunca deu nenhum problema. E faz bem pro meio ambiente. Exatamente. Porque você não vai tá descartando o trilhão de pilha. Cadê o encaixinho daqui? Tá aqui. Vou falar pra vocês que a qualidade do controlezinho é bem... É melhor do que eu imaginava, né? Foi 80 reais isso aqui. Não pode se esperar muita coisa. Mas o carrinho, ele é bem bonitinho, mano. E... Ele é pesado também, né? Ele é pesadinho. E o controle é bem gostosinho também. Ele é bem feitinho, ó. Tem um teninho. Vamos testar pra ver se vai funcionar agora, mano. Tô com medo. Aperta o botão aí embaixo. Tem um botãozinho pra ligar. Segura aí pra ele não cair no chão. 1, 2, 3 e... Tá. Não funcionou. Acabou o vídeo. Bosta. Como assim não funcionou? Ué, não funcionou. Será que tem que regular nesse troço aí? Ver o que que é. Quero só ver na hora que pudim ver um negócio andando pela casa sozinho. Então, né? Eu olhei ali no manual do carrinho e falou que tem que ser uma pilha de 1,5 volts. A que eu tenho é 1,3. Tive que ir lá no mercado comprar outra. Foi R$26,00 essa pilha, cara. Então, somando o preço do carrinho mais essa pilha, eu gastei R$106,00. Top demais. Então, deixem muito like nesse vídeo e comentem aí pra poder interagir e me ajudar no vídeo. Porque esse vídeozinho saiu caro, filho. Fudinho curioso. Cara, é agora ou nunca? Tá rodando, miséria. Foi, deu certo. É, pudim, você já sabe que é pra você o negócio, né, pudim? Já sabe. Eu nem vou fechar muito o carrinho, não, porque nem precisa. Deixa eu ver aqui, põe aqui, ó. Tá caindo. Eu só não entendi muito o lance de virar aqui, porque ele não tá virando muito bem. Ó, agora tá virando. Onde que vai agora? Aqui, pudim. Ah, ele se esfregando no carrinho. Aí, ó, pro carrinho ficar com o cheirinho dele já. Será que o carrinho vai andar em cima desse tapete? Acho que, ó, acho que anda. Mas enfim, gente, o pudim já tá de olho no carrinho. Agora vamos clicar aqui pra poder ver o carrinho andando e ver a reação dele. Ele não gostou, não. Pudim. Vem cá, pudim, ó. Carrinho, pudim. Ele tá atrás do ventilador. Vai, pudim. Vai atrás do carrinho, pudim. Ele não tá nem ligando. Ele tá nem aí, velho. Vem, acompanha, acompanha. Ó, o carrinho tá ralando ali, ó, em cima do negócio. Ó, ó, ó. Agarrou, entalou o carrinho. É sério que o carrinho vai... É, acabou. Vai, pudim. Ó. Ele não deve estar entendendo nada, cara. Ó, ele vai dar uma cheiradinha. Gente, esse carrinho não vira, eu tô ficando puto. Minha miséria. Agora virou do nada. O pudim se escondeu. Ele foi pra baixo da cama? Aham. Ô, pudim, por que você tá meio songamonga? Ele deu uma resmungada e foi pra baixo da cama, velho. Pô, será que tá certo eu amarrar a câmera no carrinho? Não sei, a câmera é meio grande, né? Será que o carrinho aguenta a câmera? A gente pode tentar desmontar ele aqui e tentar colar a câmera no carrinho, velho. Repara não, gente. Meu cabelo tava preso porque eu tava na videoconferência de negócio da empresa. Mas olha a gambiarra que eu fiz no carrinho, cara. O negócio é saber se o carrinho vai conseguir andar assim, ó. Mas eu coloquei a camerazinha nele, ó. Deixa eu virar de lado aqui, ó. Eita. Ó, eu botei a câmera no carrinho aqui, cara. Eu tô me sentindo no Call of Duty, mano. Que da hora, velho. Ô, na moral, se isso daqui funcionar, mano, eu vou ficar louco. O pudim tá ali olhando, ó. Ó, o pudim deu as caras. Eu ia botar a câmera aqui pra gente poder entrar debaixo da cama, velho. Mas vamos ver se funciona, gente. Será que vai? Será que vai? Meu Deus, funciona. O carrinho tá galando. Vamos apontar pra o pudim. Fica aí, pudim. Fica aí, fica aí. Vou apontar um pouquinho pra cima pra gente ver a reação dele. Aí, primeira pessoa, gente. Ele se esconde, velho. Cadê o pudim? E aí, pudim? Olha, o pudim está debaixo da cama. Vamos entrar também, mano. Legal que eu não tô vendo nada, né? E aí, pudim, beleza? Ele não se mexe. Gente, eu nem sei como tá essa gravação. Mas o pudim tá deitado ali de boa. E eu esperava que a reação dele ia ser um pouquinho melhor. Bora atropelar ele. Ô, pudim, você é muito sem graça, velho. Muito sem graça, cara. Vamos pra um passeio, velho. Então, gente, eu acho que o pudim não tá dando muita bola pro carrinho, não. Vou tentar fazer uma outra coisa que talvez chame a atenção dele. Pegar tipo isso daqui, tá vendo? Essa cordinha aí, prendendo o carrinho. Botar aqui no chão. Vai, pudim. Eita, agora o carrinho resolve virar. Não entendi, não. Aí, gente, ó. Tá dando certo, ó. Pelo menos o carrinho, ele é forte. É pro outro lado, o carrinho. Carrinho doido. Gente, eu tô passando raiva com esse carrinho aqui, tá, velho? Recomendo não, mano. Recomendo. Ó. Do nada, ele vira, velho. O legal é que o pudim tá embaixo da cama ainda, cagando pra gente. Ô, pudim, vai lá brincar com o carrinho. Ô, ele foi lá pra baixo da cama e fiz isso. Bora lá pra sala que ele vai vir atrás. Bora lá pra sala que ele vai vir atrás. Vai lá, pudim. Vai lá, vai. Vai. Aos poucos ele vai. Ó, vamos pegar esse retom aqui que é meu longo. Ali, pudim. Ali, pudim. O ratinho, ó. Vai atrás do ratinho, pudim. Pudim, vai atrás do ratinho, pudim. Esse é caçando. Ó o rabo dele mexendo ali, ó. Pudim, olha aí. Faz alguma coisa, pudim. Por favor, pudim. Pudim, brinque, pudim. Faça meu dinheiro valer a pena, pudim. Vai. É, gente. Deu merda. Parece que eu gastei 100 piolas a pouco. Poxa, pudim. Por quê? Enfim, gente. Eu gostei do carrinho, mais ou menos. Pra você poder controlar ele direito, você tem que ficar muito perto do carrinho. Mas, eu acho que ele vai ser um pouquinho útil. Ainda mais que dá pra mim colocar a minha câmera em cima dele. Eu posso usar ele pra poder ver se tem alguma coisa debaixo da cama. Né? Que tipo de coisa. Ué, se eu perder alguma coisa, vai te cair embaixo da cama. Aí você vai botar a câmera ali. Eu põe uma câmera aqui e dou uma volta por baixo da cama. O pudim, ele não ligou muito. Ele ficou mais com medo. Eu acho que a tecnologia é demais pra ele. Minha bebida, desculpa, pudim, por te assustar, tá bom? Desculpa. Não, não, tá tudo bem, pudim. Vem cá. Relaxa, pudim. Daqui a pouco eu vou lá comprar o biscoitinho que você tanto gosta, tá bom? Ei, não me morde não, doido. Ih, gente, ele tá bravo comigo. Ele quer me morder. Não, calma. Calma, pudim. Calma, calma, doido. Eu tô falando sério. Calma, maluco. Fica calmo. Ô, doideira. O pudim, ele não quer papo comigo, não. Ele ficou revoltado. A Day tá brincando com o carrinho. Tenta descobrir aí como que faz pra ele virar... Esses carrinhos de controle é muito barato, não presta não, gente. Só aqueles carão mesmo. Mas aí é carão, né? Aí esse que é o problema. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou tentar fazer uns Paranauê aqui. Se eu conseguir fazer alguma coisa legal com esses carrinhos. E talvez conseguir fazer o pudim brincar com ele. Aí eu posso trazer outro vídeo aqui. Ué, você tá conseguindo controlar o carrinho? Tô com a pessoa boa. Ah, tá de boa? Tá tranquilo? Tá favorável. Não, mais ou menos. O carrinho não é grande. Esse coisa aí em alguns lugares ele não consegue virar, né? Mas dá pro gasto. O problema é que aqui em casa é muito pequeno. Também não tem muito espaço pra andar. E como ele virar pouco, aí complica um pouquinho. Mas é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele likezinho aí pra poder ajudar. E é nóis. Falou, gente. Tamo junto. Tchau.